Rian Santana E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome num canalista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Lian Santana, vem se apaixonar Conta acumulando, boleto chegando Tô emagrecendo e bebendo tanto Essa ausência de você tá me maltratando Já virei cliente VIP daquele barzinho Que você ia comigo, agora eu vou sozinho Só pra beber e esquecer de me lembrar Da caia, da caia Eu virei meme na cidade inteira Fui filmado chorando na chuva Viralizei fazendo besteira Eu virei meme na cidade inteira Tô perdendo a brigar com cachorro Babendo e subindo da mesa Eu virei meme na cidade inteira Fui filmado chorando na chuva Viralizei fazendo besteira Eu virei meme na cidade inteira Tô perdendo a brigar com cachorro Babendo e subindo da mesa Já virei cliente VIP daquele barzinho Que você ia comigo, agora eu vou sozinho Só pra beber e esquecer de me lembrar Da caia, da caia Eu virei meme na cidade inteira Fui filmado chorando na chuva Viralizei fazendo besteira Eu virei meme na cidade inteira Tô perdendo a brigar com cachorro Babendo e subindo da mesa Eu virei meme na cidade inteira Fui filmado chorando na chuva Viralizei fazendo besteira Eu virei meme na cidade inteira Tô perdendo a brigar com o cachorro, bebendo e subindo na mesa Tudo por causa daquela tranqueira Tudo por causa daquela tranqueira Rio Santana Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado e a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado e a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira E eu te avisei Que tapas e palavras de amor não dói Mas sua traição o coração destrói E o nosso olhar de amor virou olhar de ex Me diz por que ainda vive me ligando Não viu no meu status que eu tô namorando E não quero lembrar o que você me fez Falei, vou repetir, me esquece de uma vez Agora eu percebo com o olhar de ex Vivi arrependida por tudo que fez Fingi que está feliz e o coração rasgando Consciência pesada tá incomodando E me ligar chorando E eu te avisei Que tapas e palavras de amor não dói Mas sua traição o coração destrói E o nosso olhar de amor virou olhar de ex Eu te amei E você fez um pouco da nossa paixão Pisou na minha vida, no meu coração Agora quer tentar destruir o meu viver Agora eu percebo com o olhar de ex Vivi arrependida por tudo que fez Fingi que está feliz e o coração rasgando Consciência pesada tá incomodando E me ligar chorando E eu te avisei Que tapas e palavras de amor não dói Mas sua traição o coração destrói E o nosso olhar de amor virou olhar de ex Eu te amei Eu te amei E você fez um pouco da nossa paixão Pisou na minha vida, no meu coração Agora quer tentar destruir o meu viver E eu te avisei Que tapas e palavras de amor não dói Mas sua traição o coração destrói E o nosso olhar de amor virou olhar de ex E eu te amei E você fez um pouco da nossa paixão Pisou na minha vida, no meu coração Agora quer tentar destruir o meu viver Música Música Rian Santana Essa é pra se apaixonar Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho mel Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho mel Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal 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 E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo De novo Eu fecho os olhos E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu me sinto mal O amor criou asas Você já passou Agora nem sei Porque foi que eu te amei A solidão Outra vez Te incomoda Você vem de volta Buscando por mim Nenhuma palavra Da sua boca De novo Me faz Te amar Tanto Assim Nada de antes Comigo Ficou Os sonhos Que eu tinha Deixei com você Mentiras E brigas Que bom Acabou Não lembre de nada Só quero esquecer Jogue a chave Debaixo da porta Nem posso ouvir O som da sua voz Sinto dizer Não me faz falta Apenas você Tem saudade De nós Quem eu amei Também me amava Com certeza Tinha sempre mil estrelas E os seus olhos Para mim Quem eu amei Meu coração Já não perdoa Sei que era outra pessoa Você não é mais assim Nada de antes Comigo 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 ficou Quem eu amei Também me amava Também me amava Com certeza Com certeza Tinha sempre mil estrelas Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos Para mim Quem eu amei Meu coração Já não perdoa Sei que era outra pessoa Você não é mais assim Você não é mais assim Vem se apaixonar Vem se apaixonar Meu coração Eu vou ter que dar um jeito E me virar Com essa saudade Sei que eu vou tarde Eu vou ter que engolir Sei com essa decepção De ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas nunca quis ser Vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas vai ser sempre a top Aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não É, pei Evangelista Produções 73991 91 10 00 A Produtor Te ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas nunca quis ser Vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas vai ser sempre a top Aqui no meu colchão Namorando ou não 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 Bobo, você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou um louco Muito louco por você Louco, eu solto seus cabelos, giro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico ao seu lado Maluco, um eterno apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Morbeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Morbeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um pouco de paixão Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de amor é um sentimento Na solidão de casa De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Todo amor é um sentimento Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter o sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Seis pinhos no caminho do amor Maravilhosa confusão Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescer Ou mais Porque a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Rian, Santana, essa é pra maltratar Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, duas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca 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 Rio Santana Rio Santana Uma viagem para uma cidade do interior Fiz novas amizades e até esbarrei num quase amor Foi na trave, mas meu coração se esforçou E eu andei não sei quantos caímos Pra fugir da saudade da gente Procurando algum canto no mundo Pra te esquecer só um pouquinho O problema é que cê veio junto Na insônia e nesse olho fundo Escondido Escondido aqui dentro de mim Ah, e quer saber E que se foda Eu vou ligar Me humilhar Me humilhar Ainda Em É que eu vou querer morrer Se eu descobrir Se eu descobrir que uma boca meia boca fez você me esquecer Funda Funda-se eu vou ligar Me humilhar Você Me humilhar Você Pra Que Se eu descobrir que uma boca meia boca fez você me esquecer Dá um lugar pra voltar, te juro eu faço valer, nunca mais largo com você. Volta pra casa, diz que me ama, esfria a cabeça, que a gente acerta as nossas diferenças. Não entro no quarto, nem deito na cama, eu sinto seu cheiro, eu sinto o vazio da sua presença. À noite eu ando pela casa, cochilo no sofá da sala, sonho em ver seu rosto de manhã. Deixe essa página virada, amor por nós, volta pra casa, devolva a cor pro dia de amanhã. Quanto tempo te esperei, maus momentos eu passei. Se você não sabe o que é sofrer de amor, eu sei. Tanta dor na solidão, tão vazio o coração. Nesses dias sem você eu preparei, te amo mais do que pensei. Em nome de Evangelista Produções Não entro no quarto, nem deito na cama, eu sinto seu cheiro, eu sinto o vazio da tua presença. À noite eu ando pela casa, cochilo no sofá da sala, sonho em ver seu rosto de manhã. Deixe essa página virada, amor por nós, volta pra casa, devolva a cor pro dia de amanhã. Quanto tempo te esperei, maus momentos eu passei. Se você não sabe o que é sofrer de amor, eu sei. Tanta dor na solidão, tão vazio o coração. Tanta dor na solidão, tão vazio o coração. Nesses dias sem você eu reparei. Quanto tempo te esperei, quanto tempo se passei. Se você não sabe o que é sofrer de amor, eu sei. Tanta dor na solidão, tão vazio o coração. Nesses dias sem você eu reparei. Te amo mais do que pensei. Volta pra casa. Volta pra casa. Tanta dor na solidão, tão vazio o coração. Que droga eu tô te olhando diferente. Que droga o que tá rolando entre a gente. Não sei dizer. Não sei dizer. Eu não tô sabendo controlar meu sentimento quando seu olhar cruzar com o meu. Eu tô sentindo frio na barriga e não sei como é que isso aconteceu. O culpado sou eu. A cada beijo no meu rosto eu já sinto gosto do que eu nunca provei. Quando você chega perto eu me desconcerto de um jeito que eu nem sei. Que droga eu acho que me apaixonei. Que droga eu tô te olhando diferente. Que droga o que tá rolando entre a gente. Não sei dizer. Não sei dizer. Eu não tô sabendo controlar meu sentimento quando seu olhar cruzar com o meu. Tô sentindo frio na barriga e não sei como é que isso aconteceu. O culpado sou eu. O culpado sou eu. A cada beijo no meu rosto eu já sinto gosto do que eu nunca provei. Quando você chega perto eu me desconcerto de um jeito que eu nem sei. Que droga eu acho que me apaixonei. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama suada. E eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim. Cê gosta é da conquista. Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro no rosto. Cê vem aqui e me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco. Pra esse erro gostoso. Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro no rosto. Cê vem aqui e me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco. Pra esse erro gostoso. Ian Santana! Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama suada. E eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim. Cê gosta é da conquista. Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro no rosto. Cê vem aqui e me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse ego gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Você vê que me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse ego gostoso Rian Santana Essa é pra se apaixonar, velho Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sentir um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o lucro na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Eu já borrei batons Pela cidade Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém Do nível Só acha amor Incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Deus me livre imaginar o meu bebê em outro travesseiro Que desespero Pra ter relacionamento aberto Eu prefiro ficar solteiro De vidro nem brigadeiro Imagina ela que invade o meu cafô Faz love, love gostoso Acaba e quer de novo Eu nem imagino ela nos braços de outro Fazendo tananana Melhor eu nem pensar Esse ciúme é só medo de te perder Não sou possessivo Eu só protejo o meu bebê Dá um descontinho Que eu sou viciado em você Não sou possessivo Eu só protejo o meu bebê Lovezinho do pai Gostosa demais Lovezinho do pai Ai, 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 ai Lovezinho do pai Que eu amo demais Zero única Ai, 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 ai Imagina ela que invade o meu cafô Faz love, love gostoso Acaba e quer de novo Eu nem imagino ela nos braços de outro Fazendo tananana Melhor eu nem pensar Esse ciúme é só medo de te perder Não sou possessivo Eu só protejo o meu bebê Dá um descontinho Que eu sou viciado em você Não sou possessivo Eu só protejo o meu bebê Lovezinho do pai Gostosa demais Lovezinho do pai Ai, 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 ai Lovezinho do pai Que eu amo demais Zero única Ai, 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 ai Lovezinho do pai Gostosa demais Lovezinho do pai Ai, 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 ai Lovezinho do pai Tchau O que é isso?